O Brasil sempre foi respeitado no mundo e os brasileiros queridos por todos. Mas Bolsonaro vem fazendo a gente passar vergonha. Bolsonaro teve a pior gestão da pandemia. Somos três por cento da população e tivemos onze por cento das mortes no mundo. Nosso país está cada vez mais distante das lideranças mundiais. Pelo terceiro ano seguido, o Brasil não participou da reunião do G7. O país virou alvo de protestos pela maneira como Bolsonaro está destruindo o nosso meio ambiente. Até o Papa já criticou essa postura irresponsável. Bolsonaro conseguiu envergonhar o país até no funeral da rainha. Mas não é só a nossa imagem que fica arranhada. A postura de Bolsonaro prejudica a atração de investimentos externos e derruba a nossa economia. Bolsonaro diz que com ele o Brasil vai melhorar no ano que vem. Mas essa mentira é fácil da gente desmascarar. Todo final de ano, o presidente precisa enviar pro Congresso o orçamento do próximo ano. Ou seja, o que ele pretende fazer. Esse documento é público. Você também pode acessar na internet. Veja que com Bolsonaro, o que já está ruim pode piorar em 2023. Para o salário mínimo, a proposta dele é de R$ 1.302,00. Ou seja, nada de aumento real pelo quarto ano seguido. O auxílio de R$ 600,00, que ele foi contra, mas liberou na véspera da eleição, veja só, por ele voltará a ser apenas R$ 405,00. Está no orçamento, é só conferir. No programa de construção de moradias, Bolsonaro propôs cortar 95% dos recursos. Nem as crianças escapam. Além de deixar as escolas com bolacha e suco em pó na merenda, Bolsonaro também quer cortar 97% da verba destinada ao ensino infantil e 80% do dinheiro de creches. Na saúde, outro desastre. Cortes em programas como farmácia popular e até no combate ao câncer. Bolsonaro corta tantos investimentos importantes, mas reservou quase R$ 20 bilhões para os deputados do orçamento secreto. Já com o presidente Lula, a história é outra. O salário mínimo vai voltar a subir acima da inflação. O auxílio de R$ 600,00 está garantido. Ainda vai ter mais R$ 150,00 para cada filho de até seis anos. O Minha Casa Minha Vida, maior programa de moradias populares da história, vai voltar. Vai ter mais investimentos em educação, na saúde e no farmácia popular. O Brasil vai crescer, gerar mais empregos e a vida do povo vai melhorar de novo. Não tem dúvidas, o melhor futuro pra gente é com Lula presidente. Lula representa o melhor projeto. Mais inclusão, mais moradia. Malta Lula, tô com você. Meus amigos e minhas amigas, o segundo turno é uma oportunidade extraordinária para você comparar dois projetos do país e escolher quem tem mais condições de cuidar do Brasil. Enquanto o atual presidente cortou o dinheiro do SUS em plena pandemia, você sabe que nós não vamos deixar faltar dinheiro pra saúde. Enquanto ele corta recursos da construção de creche da merenda escolar, nós vamos valorizar a educação da creche à universidade. Enquanto ele só pensa na família dele, nós vamos cuidar com o carinho de todas as famílias brasileiras. Com o atual presidente, o Brasil vai de mal a pior. Mas pode ter certeza, no nosso governo, a vida vai melhorar. Você vê a serenidade com que ele resolve os problemas, isso é muito importante pra nós. Esse país tem tudo pra voar e com o Lula presidente a gente vai conseguir. Volta Lula pra gente ser feliz de novo. Mas Lula lá, Liz! Lula lá! Com o Lula o Brasil vai virar comunista. Você de novo, cara? Melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro. Lula vai fechar as igrejas. Ele foi presidente e nunca fechou. Inclusive foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula o Brasil virou foi a sexta economia do mundo. Sai pra lá, assombração. Não acredite em velhos fantasmas. Agora é Lula presidente.